Música Já disseram pra você, não vai dar certo Já falaram que sua vida não mudaria Te apedrejaram e te acusaram E sua força foi se acabando Mas eu vim aqui pra te dizer Que hoje eu sou a história, Deus está rodando E Deus vai te usar, vai te abençoar E a sua vida hoje com completo Ele vai mudar a sua vitória Hoje é garantida Agradece logo porque o Senhor entrou na sua vida Deus vai te usar, vai te abençoar E a sua vida hoje com completo Ele vai mudar a sua vitória Hoje é garantida Agradece logo porque o Senhor entrou na sua vida Você é precioso pra Jesus Está guardado pelas mãos do Deus do céu A sua vida é bastante especial E seu valor é imenso pra Deus Deus vai te abençoar Deus vai te usar, vai te abençoar E a sua vida hoje com completo Ele vai mudar a sua vitória Hoje é garantida Hoje é garantida Agradece logo porque o Senhor entrou na sua vida Deus vai te usar, vai te abençoar E a sua vida hoje com completo Ele vai mudar a sua vitória Hoje é garantida Hoje é garantida Agradece logo porque o Senhor entrou na sua vida Agradece logo porque o Senhor entrou na sua vida Entrou na sua vida